Os policiais se reuniram no início da manhã e saíram das delegacias especializadas em Goiânia para cumprir os mandados expedidos pela Justiça antes do sol nascer. Um trabalho conjunto com o Grupo Especial de Proteção ao Torcedor, Delegacia de Polícia de Apuração de Atos Infracionais, Batalhão Especializado de Policiamento em Eventos, Batalhão de Operações Especializadas e o Ministério Público de Goiás. A operação emboscada foi criada a partir de um ataque tramado por pessoas ligadas à torcida organizada do Goiás, a Força Jovem Parque Oeste. No dia 1º de fevereiro, o Vila Nova enfrentou o Grêmio Anápolis e na volta, torcedores do Tigrão, que estavam dentro de um ônibus do transporte coletivo, foram atacados por pelo menos seis carros que cercaram o veículo. A partir daí, as agressões começaram. Pedras teriam sido jogadas contra as pessoas. Um torcedor do Vila foi atingido com um tiro na cabeça, socorrido e levado para o cais do bairro Goiá. No dia seguinte, a emboscada no setor Buena Vista, em Goiânia, quatro pessoas foram presas pela polícia militar. Foram apreendidos materiais, como camisetas e outros produtos usados pelos torcedores. Depois dessa operação, ficou mais fácil identificar outros envolvidos no ataque. Ao todo, foram cumpridos 12 mandados judiciais, sendo seis de busca e apreensão, inclusive para internação de um menor de idade, e seis de prisão, na capital de Goiás e também em Aparecida de Goiânia. Os alvos são investigados por corrupção de menor, também por associação criminosa, tentativa de homicídio qualificado, dano qualificado e ameaça. Nós tentamos pegar as versões dos suspeitos, mas eles negaram tudo. Você faz parte da torcida? Sim. Você estava no dia da emboscada? Não, não estava. Onde você estava no dia da emboscada? Em casa, não tem nada a ver com isso, não. Você não foi para o jogo do Goiás? Fui. Foi? Fui para o jogo, fui. E depois você foi para onde? Para a casa mesmo. Você conhece o pessoal que está sendo investigado? Não, nem sei por que ainda não. Ou então nem queriam mesmo dizer o porquê que estavam ali presos. Você teve alguma participação nessa emboscada? Não. Você estava onde no dia do jogo? Entre os produtos apreendidos, um bastão de madeira, que seria usado nas sessões de torturas e ataques a rivais, camisetas e crachás que estariam nas casas dos envolvidos. Desde o dia 4 de abril, foi criado pela Secretaria de Segurança Pública, em Goiás, o Grupo Especial de Proteção ao Torcedor, dentro da Delegacia Estadual de Investigações Criminais. Essa é a segunda operação desenvolvida em conjunto com o BEP. A primeira prendeu torcedores envolvidos na agressão contra um frentista em um posto de combustíveis no setor Bueno, em Goiânia, no dia 20 de março. A vítima teve traumatismo crâniano e ficou com sequelas. Eles já tinham saído do jogo e foram até o posto abastecer as motos. Viram um indivíduo com a camisa de uma torcida rival, de outra torcida, tentaram agredir esse homem, tomaram sua camiseta e o frentista foi apenas intervir, foi apenas separar essa briga. E o que ocorreu foi que o frentista foi o que mais apanhou, machucou e teve lesões extremamente graves. Novas investigações devem seguir para apurar a participação de pessoas infiltradas em torcidas organizadas em Goiás e cometer crimes.